Olha, eu não fiz cursinho, mas eu acho muito importante porque o cursinho dá uma base, dá uma base legal para a pessoa fazer a prova, se sentir mais segura. Eu não fiz cursinho, mas eu acho importante, principalmente para a segunda fase, porque o cursinho ele te dá várias dicas de como elaborar a prova, não por questão da matéria mesmo, eu acho que a matéria, você pega o livro, você estuda, você se vira, que foi o que eu fiz, mas as dicas do cursinho eu acho que são de suma importância, mas eu não fiz cursinho. Eu fiz cursinho tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase e eu acho muito importante, principalmente para a segunda fase, porque realmente dá uma direcionada muito boa no estilo da BAM, porque os professores imaginam que vai cair nas provas já, totalmente já direcionado para isso, são pessoas que lidam muito com isso, então eu acho muito importante para essa BAM. Eu não fiz cursinho da primeira fase, eu estudei sozinha, a segunda fase eu fiz cursinho, eu acredito que é bastante importante, principalmente pelo que a Isabela e a Palma falaram, na questão de que o cursinho te dá dicas que em casa você não vai conseguir sozinha, isso facilita na provação.